Quem passa pela rua Abolição no horário da saída dos alunos encontra motoristas se esgueirando à procura de espaço para estacionar e crianças aflitas para irem embora. O tumulto é tão grande que a nossa equipe até presenciou uma batida entre um escolar e um carro. O horário de manhã, da tarde, da hora, meio-dia é muito ruim porque quando eles põem um guarda municipal de um lado da rua e do outro lado, o trânsito flui. Quando eles conseguem orquestrar o trânsito, aí os carros de escolar transitam com mais facilidade. Mas quando não tem a U2, não tem viatura do guarda municipal aqui, é uma buzinação, é um menino correndo para lá e para cá, atravessando a frente de carro, muito caótico. Eu acho que aqui tem que ser mão única e tem muito também lugar que a gente passa aí, os carros estão na curva, podia ter umas práticas proibidas para estacionar permanente aí, os carros parados na pista, a gente tem que sair para a contramão, passando nas curvas, nas contramão, porque o cara passa o ônibus grande, no lugar que não dá para passar o ônibus grande, também da Via Ouro, passa dois carros grandes, que o cara tem que voltar a distância de muito metro para trás aí, quando todo mundo em risco aí. Pode ser melhor se a gente tiver a presença da guarda municipal controlando o trânsito, porque a questão da disciplina dos alunos a gente dá conta, o problema da saída dos turnos é o trânsito. Na época de chuva é um caos, porque junto ao trânsito, mais sombrinha, mais meninos, os pais todo mundo buscando, fica complicado. Então se a gente tiver essa presença efetiva, não precisa de ser o dia inteiro, é só na saída dos turnos vai melhorar demais a segurança das crianças e dos pais.